Galera Transamérica, tudo bem? No dia do aniversário de 110 anos do Curitiba, o Coxa venceu por 1x0, foi sofrido, foi suado, mas foi importantíssimo bater o Criciúma. Gol mais uma vez, o atacante Robson, decisivo nessa Série B, o sexto dele na competição. O Coxa segue ali na região do G4, na briga pelas primeiras posições quanto ao acesso nessa competição e agora tem dois jogos seguidos fora de casa. São mesmo terça-feira e no próximo sábado, Vila Nova, dois times que estão na zona de rebaixamento. O que chamou muito a atenção nesse jogo, teve mais de 17 mil pagantes, foi uma situação envolvendo o atacante Rodrigão. Ele ficou no banco, entrou no segundo tempo, mas com aquecimento, se desentendeu como também atacante Natan, tem troca de empurrões, até com outros jogadores do Curitiba. Isso foi visto pela comissão técnica do Curitiba nas imagens da TV, ainda no vestiário e aí depois do jogo, o técnico Jorginho revelou na coletiva, teve uma conversa muito dura com o Rodrigão, disse que quer recuperar o jogador, mas no momento há sim uma grande insatisfação com o comportamento do Rodrigão. Portanto, Coxa, agora com duas vitórias seguidas vai para dois jogos seguidos fora de casa. Valeu! Transamérica